Este ano foi a primeira visita do governador Wellington Dias ao prefeito Firmino Filho no Palácio da Cidade. Conversaram sobre parcerias administrativas e definiram prioridades. Nós temos várias obras que estamos agora retomando e algumas dessas obras são em Teresina. Obras de calçamento, obras de asfaltamento, que queremos trabalhar em parceria com o município. Obras de ponte, de viadutos, enfim, obras que já têm recursos e outras que precisam, às vezes, determinar o projeto, ou pela prefeitura, ou pelo Estado, ou que precisa definir uma parceria com o governo federal, ou ainda que precisa definir uma fonte com o próprio Estado. Existem alguns de obras que estão sendo tomadas e algumas que estão em agamento, e essas obras tendem a melhorar a circulação da nossa cidade. E aqui a gente tem vários exemplos. A ponte do meio, lá da JK, as nossas equipes técnicas vão se reunir para buscar uma solução relacionada aos acessos. A ponte Alferrais, que é, aliás, a segunda ponte Alferrais. O governo do Estado está tomando a obra do tabuleiro e a prefeitura vai licitar os acessos. Outras obras importantes, eu falo aqui, aquela que é a obra mais importante, se não enviar o Teresina mais urgente, que é lá do Balão da Miguel Rosa. O governador deu garantias à prefeitura para mudanças em andamento na Agespisa. A responsabilidade do Estado, que é o endividamento da empresa, a empresa tem hoje uma dívida acumulada de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de reais, ela está afetando a prestação de serviços, e a exemplo do que fizemos lá atrás, e deu certo, com a antiga Coab, que hoje é a DH, com a Condep, que virou a IDEP, e, enfim, é tratar separadamente essa parte do endividamento e, do outro lado, dar conta daquilo que interessa ao prefeito e a todos nós que moramos em Teresina, e ali no Piauí, que é ter a empresa em condições de cumprir com a sua missão, na área de água e saneamento. Aqui tratamos também sobre o sistema da adutora ali da região da Santa Maria, que devemos nos próximos dias, se Deus quiser, inaugurar. Outra novidade anunciada pelo governador ao prefeito Firmino Filho, a retomada das obras do Rodoanel e duplicações das saídas de Teresina. O Rodoanel, nós conseguimos dar solução à parte de licenciamento e algumas situações. A Justiça Federal, na sexta-feira passada, liberou, retirou a liminar que estava impedindo a obra, condicionou a um entendimento através do INCRA e uma comunidade, que também já foi feita esta semana, e agora nós temos as condições de retomar a obra. Nós estamos acertando com o Banco do Brasil. Eu acredito que ainda no mês de abril nós vamos poder retomar a obra do Rodoanel. E o que nós vamos ter que tratar juntos aqui, aí nesse caso, é o governo do Piauí, mais a Prefeitura de Teresina, mais a Prefeitura de Timó, mais o governo do Maranhão, é a ligação do Rodoanel lá com as BRs, as rodovias, fazendo o Rodoanel de Timó e a ponte sobre o Rio Parnaíba, que o maior fluxo de veículo na nossa avaliação é exatamente esse que vem, a partir do Maranhão, passando pelo Piauí. A 343, que é essa que sai em direção à Fortaleza, ela já foi incluída no PAC. Então, isso permite que a gente possa celebrar uma parceria com o DENIT. A outra, que sai ali da penitenciária feminina em direção à Estaca Zero, Água Branca, em direção ao Sul, o DENIT alega que uma parte dela é tipicamente urbana, então ela seria feita pelo Ministério das Cidades e não pelo DENIT. O que nós acertamos? O Estado faz essa parte urbana, são cerca de 3 quilômetros, e o DENIT faz a parte rodoviária, que é após a rodoviária para a frente, após o polo sul, e com isso a gente dá a solução. E quando eu perguntei sobre a consequência do excelente relacionamento administrativo envolvendo a Prefeitura de Teresina e o governo do Estado, o governador Wellington Dias não fugiu à resposta e fez uma verdadeira declaração de amizade ao prefeito Firmino Filho. O trio e o Firmino é uma aproximação desde menino. É necessário que nós possamos enfrentar a crise com muita criatividade e a parceria do governo do Estado com a Prefeitura é uma forma de nós unirmos os recursos que estão cada vez mais escassos para fazer a coisa multiplicar para a população. Um abraço, obrigado.